Muita gente me pergunta, Dayan, como é que eu sei se eu estou bem nutrido? Como é que eu sei se o que eu estou comendo está servindo para me deixar uma pessoa bem nutrida? Existe algum exame? Como é que eu sei que o que eu estou fazendo está correto? Então, se você tem essa dúvida, ou se você gostaria de saber, será que o que eu estou fazendo está correto? A minha nutrição está melhorando os meus hormônios, está melhorando o meu cabelo, minha pele, minha unha, minha imunidade? Esse vídeo é para você. Começa logo descendo os comentários, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp, tá bom? Feito isso, bora para o vídeo. Bom, é muito difícil você chegar e dizer assim, essa pessoa está bem nutrida, ou então essa pessoa está desnutrida. Não existe o exame da nutrição, não existe isso. O que existe são aspectos clínicos, aspectos da história do paciente e alguns exames laboratoriais. Então, é todo um contexto que você tem que avaliar para poder dizer que a pessoa não está nutrida. A primeira coisa que você tem que começar a ter na sua cabeça é que aquela história de antigamente, que a gente imaginava que uma pessoa desnutrida era apenas aquela criança pobre lá da África, magrinha, com os ossos aparecendo. Esqueça isso. Isso aí é um tipo de desnutrição? Sim, é um tipo de desnutrição. Mas a pior desnutrição que tem é aquela que você não percebe. Aquela pessoa que está até gorda, até obesa, ou seja, inflamada, está comendo muito, mas está comendo muita coisa que não tem valor nutritivo, muita coisa que não serve para ajudar na tua saúde. Comendo carboidrato, comendo doce, fast food, batata frita, tudo isso, que só vai fazer você ficar cada vez mais desnutrido. Porque esse tipo de alimento, ele na verdade não só não tem quase nutrientes, mas como ele tem também antinutrientes, que fazem com que os alimentos que prestem não sejam absorvidos. Ou seja, além de ele não ajudar a nutrir, ele atrapalha aos outros alimentos serem absorvidos. Mas existem sim alguns parâmetros que você pode olhar para uma pessoa e dizer assim, você está com uma boa nutrição. E você já pode se olhar aí agora e observar, sei lá, no espelho, por exemplo, uma massa muscular. Uma pessoa bem nutrida, ela não precisa ser uma fisiculturista gigantesca, não. Ela precisa preservar a massa muscular. Tanto que pessoas portadoras de doenças crônicas, como o câncer, como a própria AIDS, quando está no estágio mais avançado, essas pessoas perdem massa muscular. Pessoas acamadas, vítimas de queimadura. Porque essas pessoas muitas vezes não estão se alimentando com uma quantidade ideal de proteínas. Ou então essas pessoas estão perdendo proteína para a doença crônica. Então olhar massa muscular, se você está com perda, se você está ficando caquético, é um dos sinais de desnutrição. Aquela pessoa que começa a ficar com o rosto chupado, né? As protuberâncias ósseas, começa a ficar as costelas aparecendo, perdendo massa muscular é um sinal de desnutrição. Outro sinal de desnutrição é o aspecto da pele. Uma pele sem brilho, uma pele sem viço, uma pele rachada, mais enrugada, uma pele murcha, meio amadeirada, como se fosse um defunto mesmo. Outra coisa que é muito importante observar são os cabelos e as unhas. E eu gosto muito de falar desse aspecto porque, se você está bem nutrido, você não percebe que o teu cabelo está ficando quebradiço, caindo ou então sem brilho. Então o cabelo, o cabelo, na verdade, digamos que é uma coisa supérflua, né? Eu queria que você entendesse aqui o seguinte. Na sua casa, quando você está bem financeiramente, você se preocupa com tudo da casa. Com o encanamento, com a estrutura da casa, com a pintura, com a decoração. Mas aqui para nós, se na tua casa aparece um rachão na parede, você vai consertar a rachadura na parede ou vai comprar um lustre novo para casa? O lustre é a última coisa que você conserta. Então se tem pouco dinheiro, você vai se preocupar com a rachadura, porque senão a casa cai em cima de você. No nosso corpo é a mesma coisa. Quando a gente tem algum processo, alguma doença, alguma outra inflamação crônica no nosso corpo, o nosso corpo tem mais coisas, tem coisas mais importantes para se preocupar do que com cabelo, pele e unha. Então quando você está com algum problema de saúde, a primeira coisa que o corpo deixa de se preocupar é com cabelo, pele e unha. Porque os nutrientes que iriam para esses órgãos, vão para onde? Para outros órgãos. Como o fígado, como a imunidade, como o cérebro, como os rins. Então não é tão importante assim. É importante? É, mas não é prioridade. Então se você olha para uma pessoa, ela está com o cabelo caindo. Eu não falo de cabelo caindo da calvície masculina, aquela calvície hereditária. Não, eu estou falando daquela mulher que começa a ficar ralo, até o homem mesmo, começa a ficar ralo, cabelo quebradiço, começa a ter dermatite seborreica, teu cabelo começa a não ter mais brilho, não ter mais vício, as tuas unhas começam a quebrar, não crescem mais, ficam ressecadas. Só que em vez de você, muitas vezes, pensar que isso pode ser um problema de nutrição, você bota a unha postiça. A gente tem que começar a ver os sinais que o nosso corpo dá para a gente. Outra coisa importante é a coloração das mucosas. Olhar aqui, olhar a língua. Então é muito importante você olhar a cor da língua. Eu hoje, depois de 22 anos de formado, eu consigo olhar para a língua de uma pessoa e dizer quanto está mais ou menos o hemograma dessa pessoa, de hemoglobina. Não sei se ela está com anemia, às vezes olhando para a língua. A gente consegue ver a nutrição, o estado de nutrição da pessoa pela cor das mucosas. É um dos indícios também, é um dos parâmetros. É um dos parâmetros também. Outra coisa que reflete de uma forma indireta como está a sua nutrição é a sua imunidade. Não existe um exame que diga assim, a sua imunidade está boa. Não, não existe. Mas se você é aquela pessoa que está adoecendo demais, todo mês ou a cada três meses tem uma gripe, tem uma virose, vive com abscesso, furúnculo, inflamando aqui, inflamando aqui, com problema de asma. Se você é uma pessoa que vive doente, vive com... Então você tem algum problema. Às vezes pode ser emocional, mas às vezes pode ser também nutricional. Se tem duas coisas que você tem que estar todo tempo atento, é a questão da nutrição e a questão das emoções. E claro que a gente também não pode menosprezar de forma alguma os exames de sangue. Você tem que realmente avaliar seus exames de sangue. Quais os exames que são mais importantes para você dar uma avaliada na nutrição? Os exames das vitaminas, dos minerais. É importante você dosar como é que estão as suas vitaminas no sangue. É importante você saber como é que estão as suas vitaminas do complexo B, como é que está o teu zinco, como é que está o teu ácido fólico. Dá uma geral, não é? Outra coisa também é ver como é que estão as suas proteínas, principalmente a albumina. Pessoas que estão desproteinizadas, ou seja, com deficiência de proteína, tem queda da albumina. Então se você é uma pessoa, por exemplo, que fez uma grande cirurgia, se você está com câncer, se você sofreu uma grande queimadura ou um acidente, está internado no hospital há muito tempo, existe a possibilidade de você ter déficit de proteína. Por quê? Porque a proteína que você ingere, às vezes, não é suficiente para cicatrizar os tecidos, para recuperar as lesões. Então você, às vezes, precisa de uma ingestão maior de proteína. Uma coisa que a gente indica muito, eu indicava muito no hospital, quando eu trabalhava como residente, é o chamado suco albuminoso. Daí, como é esse suco albuminoso? Esse suco albuminoso é suco de limão com clara de ovo. Você bate no liquidificador, então isso ajuda a melhorar. Você pode suplementar também a albumina. Existem preparações que o nutricionista pode passar para você, tanto pela boca, como se você estiver usando uma sonda nasolgástica, passar pela sonda, ou às vezes até mesmo por uma nutrição parenteral, que é a nutrição através da veia. Tá aí, ok, mas isso tudo é importante para quê? De nada adianta você estar preocupado com coronavírus, de nada adianta você ter preocupação com câncer, de nada adianta você ficar preocupado e você não proteger as suas defesas com a boa alimentação, com a boa nutrição. A nutrição é o escudo que nos faz tentar viver livre dessas doenças. E eu não estou nem falando só de doença. Uma boa nutrição faz você ter mais energia, mais vitalidade para você ter uma vida extraordinária. Independente se você tem 40, se você tem 50, se você tem 60 anos. Claro que existem exames também do nutricionista, por exemplo, a análise da bioimpedância, no qual você segura no aparelho, e ali você tem a demonstração de todos os percentuais de gordura, de água, de proteína, tudo no seu corpo. Nutricionista normalmente faz isso aí. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo só sobre esse exame, bioimpedância, é a análise da bioimpedância. E você tem uma amostra melhor, uma forma de evidenciar mais como é que está o teu aspecto da constituição corporal, e isso daria um resultado, uma amostra indireta de como é que está a tua nutrição. Fora isso, é saber o histórico, o que é que aquela pessoa vem comendo, vem comendo coisas boas, essa pessoa está se alimentando com o que deveria estar comendo para a atividade física dela, às vezes a pessoa está se alimentando direitinho, e mesmo assim está desnutrido. Por quê? Porque está se alimentando, mas o intestino não está bom. Então, aquela comida não está entrando no corpo, está indo direto para o cocô. Então, são muitas questões, não dá para você fazer isso sozinho em casa, você precisa de um profissional, de preferência um médico, clínico geral ou gastroenterologista, junto com um nutricionista. Essa parceria vai te ajudar muito a se sentir uma pessoa mais bem nutrida. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter noção. Eu estou sendo uma pessoa bem nutrida? Ou não? Mais ou menos. Esquece a história de que você está... Ah, não estou magro, eu não estou nutrido. Você pode sim estar gordo, obeso e estar muito mal nutrido. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa bem nutrida? Uma pessoa mais ou menos. Escreve aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp e não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente! E aí E aí E aí